Não, essa aqui, uma mulher de 23 anos, pulou, certo. O caso, o caso que Jair Maci foi fazer, essa aqui, essa imagem, vamos ler, essa aqui. Olha esse vídeo aí. Olha, olha esse vídeo aí, olha. Esse aqui, Gotô, esse vídeo aqui na frente de um apartamento, a mulher apanhando. Olha só, vê se você vê. Me tira, me tira da tela e bota em tela cheia pra turma ver. Não, esse não. É o outro, não é esse não. Não é isso aí. Ah, é. Pronto, é isso aí, deixa aí. Repare, repare, o carro para. Olha só. Vai descer uma pessoa e o pau vai comendo a mulher. Ela sentada, leva a chuta, leva tudo. Ela cai ainda no chão. Veja que ela vai sentar lá no cantinho, direito da tela, olha. No chão de novo, outra porrada. Ela cai. Presta atenção. A pessoa volta, o cara, e vai dar pau nela. Ela depois vai sentar, fica olhando. Lá vai, de novo, de novo, de novo. Pá, essa coluna encobre um pouco. Tem hora que ela vai sentar, quer ver? Vai ser, vai aparecer ela apanhando ali. A coluna tá cobrindo. Parece que escolheram até a coluna. Olha ela agora, aquela ali, ó. Viu que ela cai. Olha aí, ó, agora. Chuta pra tudo quanto é lado. Vamos lá. A pessoa ligou ontem e disse, olha aí, uma mulher, eu disse, olha, me passe o telefone da vítima. Olha aqui como está a boca dela. Vocês estão vendo aí, né? Eu disse, me passe o telefone da vítima. A pessoa disse, eu não tenho, não sei o quê. Ela disse, mas como é que a gente tem que ter o telefone dela? A gente tem que falar com ela. A gente não pode chegar aqui de bolo e botar tudo assim. Não, não é assim. Televisão não pode ser feita com irresponsabilidade. Eu não sou irresponsável. Por isso, graças a Deus e ao povo da Paraíba, a gente é disparado na audiência porque a gente não faz presepada com ninguém. Eu disse, ela não vai estar com medo, então não se trata de medo. Se eu tivesse medo de fazer programa, eu não fazia programa de rádio há 22 anos e nem há 12 anos estava na televisão. Então, eu ia ter que fazer outra coisa na vida. Não é medo, é responsabilidade. Nunca confundir medo com responsabilidade. Então, preste atenção. Aí ela, não, não tem um número, não sei o quê, mas eu tenho um boletim. Aí eu passei tudo para a produção. A produção descobriu o telefone da vítima. E falou com ela, e eu tenho o print da conversa aqui. Eu tenho o print da conversa dela. Ela disse assim, olha, repare, vou mostrar primeiro o print da conversa. Não, deixa eu mostrar primeiro o boletim, não é melhor? O boletim de ocorrência. Eu não vou mostrar, mas vou ler. Vou virar para a cama aqui o boletim de ocorrência. Esse aqui, olha. Presta atenção. Olha. Polícia civil. Aqui nessa aqui. Vê aí. Vê se tem como mostrar. Vê aí, já. Olha aí, olha. Polícia civil. Recebido. Tem outro aqui também. Pode deixar aí. Olha. Olha o outro aqui, olha. São dois. Esse aqui, olha. Está mais dizendo aqui, olha. O nome. A mulher. Inclusive, ela que apanhou, assinou. Tem tudo. A escrivã que recebeu foi Cristiane Ferreira dos Santos. Investigador de polícia civil. Está aqui, olha. Está aqui. Bota. Não, bota nele. Olha aí, olha. Está aqui assinado e tudo o boletim. A produção ligou para ela. Ela disse assim. Olha o que ela disse. Eu tenho aqui. Ela disse desse jeito. Está aqui, olha. Vou mostrar o print da conversa. Só um pouquinho. Bota aqui de novo. Com a vítima. Com a mulher que levou o cacete. Olha aqui. Olha o print da conversa. Aí mandou. A produção falou com ela. Tá, tá, tal. Bem, bem, bem. Boa tarde. Tal. Quero falar com você sobre um assunto muito delicado. Mas como mulher. Foi a minha produtora que ligou para ela. a Dayana. Ela disse. Como mulher não podemos ver. E não cobrar. Que justiça seja feita. Vou repetir o que foi que a minha produtora. Falou com ela aqui. Preste atenção. Fulana. Não vou dizer o nome dela não, tá? Sei que estou entrando em contato. Para falar de um assunto muito delicado. Mas como mulher. Foi a conversa da minha produtora. Não podemos ver. E não cobrar que justiça seja feita. Aí, olha o que ela mandou. Ela, a vítima. Então, acabei de receber um conteúdo sobre... Acabei de receber um conteúdo sobre o assunto. Aí, ela botou. mas posso assegurá-la que deve ter sido montagem. Ela disse que foi montagem. Isso aí que tá com ela. Na boca dela. O cacete que ela levou. Ela disse que foi montagem. Ela disse aqui, ó. Sou e estou muito bem casada. Inclusive, irei procurar saber quem tá por trás. Irei processar. Você viu? Eu li. Tá aqui comigo, Prito. Tá com a direção também. Com a minha produtora. Aí, a minha produtora respondeu. Eu entendo. Mas queria te dar espaço pra falar sobre a suposta agressão sofrida. Vocês ainda estão juntos? E aí, ela não falou mais. Viu? Então, volta aqui pra mim. E com essa imagem. Veja que ela está... Não. Ô, Mozart. Desculpe. Volta por volta. A imagem. Eu vou falar. E vocês vão ver na imagem. Ela prenda ali, ó. Ela disse que era montagem. Ela disse que ia procurar quem está por trás disso. E vai processar. Que ela disse que é muito bem casada. E que tá tudo bem. Eu pergunto pra você, minha gente. Tem horas que a gente fica pensando. Aí, eu vou pra cima. A equipe vai pra cima. A produção diz o que a gente vai fazer ou não. A pessoa diz que tá bem. Que é montagem. Que não foi. Aí, aí a colega. Aí, a colega manda mensagem cobrando e dizendo que a gente tem medo de botar. Aí, a própria pessoa que apanha diz que não é pra botar. Aí, eu fui e mandei o print pra amiga dela. Eu mandei o print pra amiga dela. Ela disse, olha aí. A tua amiga que você tá defendendo. Ela está dizendo que vai processar quem mandou. E aí? Essa aí é a foto dela com o companheiro dela. E aí, tá a cara dela. Vocês veem. Basta lá, cara. Como está o rosto dela. Como está o rosto dela. É todo quebrado no pau. E você vê que ela leva chute. Leva tudo. Lima tá me chamando com esse caso. Lima tá me chamando com esse caso também. Ô, Lima. Pois não, Lima. Cidade em ação. Oi, Samuca. Boa tarde a você. Boa tarde a toda o Paraíba. Nesse momento a gente está aqui na delegacia da coordenação das delegacias da mulher aqui na central de polícia. A coordenadora doutora Cileide ela não estava, mas eu conversei com a doutora Paula, a coordenadora de junta. Ela disse que não iria dar entrevista. E eu expliquei a situação que estava se passando na delegacia da mulher do centro. E ela falou que com relação a essa mulher aí, que eu não vou citar o nome, que eu chamei de Maria, do caso de Mandacaro, que foi sequestrada e espancada pelo ex-marido, ela disse que todas as medidas que a polícia civil pode tomar, ela disse que estão sendo tomadas. No entanto, ela disse que se, até o momento, o ex-marido dela não foi notificado da medida protetiva, ela disse que a polícia não pode fazer nada. Infelizmente, não há quebra de medida protetiva, porque ela disse que o ex-marido agressou, como ele não foi notificado, então não tem quebra de medida protetiva. Eu também perguntei sobre esse caso de essa senhora que morava no bairro do Cabo Branco, aliás, Tambaú, na Epitácio Pessoa, que também foi agredida em janeiro, que levou socos, inclusive ficou torto seu lábio, seus lábios. Ela também falou que esse caso não poderia adentrar muito em detalhes, mas disse que foi concluído o inquérito e disse que foi encaminhado para a justiça. Eu perguntei nos dois casos gravíssimos de violência doméstica, como esse caso lá do bairro de Tambaú, um corretor do Imóveis, Pablo Mendes, que agrediu a mulher porque não foi pedida a prisão. Ela disse que não poderia falar. Perguntei também porque não foi pedida a prisão dessa moça que foi sequestrada e espancada no bairro de Mandacaru. Ela disse também que não poderia falar sobre isso. Então, a gente só pode informar aquilo que é passado. A gente, como imprensa, às vezes a gente quer ajudar, se sensibiliza, mas nós temos nossos limites e o nosso limite é a informação e a gente traz as informações dentro daquilo que é nos passado. Portanto, disse que no momento, se o agressor não foi notificado, então a polícia civil não pode fazer muita coisa porque depende do judiciário. é com você aí, Samuca Duarte, as imagens é de Júlio Dias. É contigo aí no estúdio. Aí eu te pergunto, você que está assistindo, e aí? Você que cobra da imprensa, você vai dizer o que agora? A gente faz o nosso trabalho, mas a gente não tem poder de prender, a gente não tem o poder de mandar prender. Não é a gente que investiga, a gente faz algumas investigações, mas o poder de investigar é da polícia civil, então não é a gente, porque muitas vezes as pessoas cobram da gente e investigam isso, não é a gente. E fulano está, não é a gente que manda prender. Você viu? Leima foi falar, ninguém pode falar, ninguém fala, não sei o quê. E aí? Vamos esperar essa mulher morrer? A outra que você viu sendo chutada, disse que está na paz com o marido. Deus queira que ele tenha se arrependido e que não faça mais isso com ela. Deus queira. Mas está aí, gente. O que a gente pode fazer, a gente faz. Está aí a matéria. Então, portanto, para a amiga dela que estava pensando que a gente tinha medo de fazer aqui, está vendo aí? A sua amiga, viu? Disse que vai processar se ela descobrir quem é que está passando isso para a imprensa. Cuidado para ela não descobrir que é você. Que você estava querendo jogar a culpa na gente. Porque muitas coisas, as pessoas jogam a culpa na imprensa. Não pode ser assim. A gente faz aquilo que é do nosso limite. Vou dar só um exemplo para terminar. Eu já contei aqui. Uma mãe teve um filho assassinado. A gente cobrando aqui e a turma ligava cadê aquele rapaz? Sabe o que a mãe fez? A mãe chegou aqui e disse, olha, me faça um favor. Digo, pô, não diga. Não fale, pelo amor de Deus, mais em um assunto. Deixe para lá. Você acha quem vai ficar falando todo dia? se a própria família disse, deixe para lá, esqueça, não fale, não deixe para lá. Então, meu irmão, a imprensa não pode ficar todo dia pá, 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 se a família não quer. Todo dia, toma e toma, a mulher apanhando, ela chega e diz, eu vou processar se falar. Meu irmão, então está gostando de apanhar e agora? Lamentavelmente, é difícil, você viu aí, né? Ninguém fala, ninguém fala nada e disse, então, o espaço está aberto para todo mundo, para quem quiser falar aqui, para o marido, para a mulher, para quem quiser, para o delegado, para o delegado, quem quiser falar, o espaço está aberto. Agora, aquela mulher de Recife que está morando aqui com medo do marido, coitada, pelo que eu estou vendo, vão esperar ela morrer. Vão esperar o cara vindo e o Recife chega aqui e mata ela. Eita Jesus!